Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da FTV, falando de milha em dó para vocês, né? O assunto hoje vai ser um assunto que há muito tempo o pessoal me cobra. Eu já tinha falado sobre aparelhos de milha em dó para vocês e fiquei de falar sobre TVs que indicamos para o projeto de milha em dó. Beleza? Então o assunto hoje é esse para vocês. TVs que a gente indica aqui para o projeto de milha em dó. Será que tem aquela marca ideal? Será que existe aquela marca perfeita? Será que existe aquela marca que não quebra? Então eu vou falar hoje em cima da nossa base, dos nossos alunos, especialistas, clientes procurativos. Hoje estamos chegando a quase mil delas. Eu sei praticamente, não vou dizer 100%, mas sei pelo menos 80% do que marcas eles usam. Mas antes de entrar no assunto, claro, eu quero falar para vocês da nossa, nossos projetos. Aqui embaixo, você vai achar o link aí no e-book, o Guia da Minidó. Fiz aqui com essas feras, né? Com Arthur Jorge e o Olímpio Tadeu. Pessoal da Ecos TV Chaparí, meu irmão aqui tem bagagem até demais para contar para vocês, viu? Isso aqui, pode saber que isso aqui é uma enciclopédia, viu? Da Minidó. Isso aqui é um produto muito exclusivo do Ecos TV. Então se você quer entender um pouco mais antes de comprar o treinamento, eu não tenho dúvida. Entra lá e compra o e-book. Depois tem outro link aqui, que é o link do treinamento especialista em mídia digital e dólar. Você viu no último vídeo que eu postei aí nas redes sociais, o vídeo, não o vídeo, né? O treinamento bateu mais de 100 mil em vendas. Então não é qualquer treinamento que chegue essa marca, né? Então assim, fiquei muito feliz e fico o vídeo falando sobre isso. Graças a Deus, né? Depois de muitos esforços, dedicação. Então não é qualquer produto que chegue esse número aí de 100 mil em vendas. Então se você quer fazer parte desse tipo de vencedor, só depende de você. Porque o treinamento eu não tenho, cara. Eu tenho a Doridana, a vara, o anzol, né? Agora você tem que ir pescar. Mas como eu não faço para pescar, Cristiano? Primeiro passo, ocupar treinamento. Aprender. Isso significa conhecimento. Conhecimento não tem preço, certo? E em breve eu estou liberando a venda das franquias, né? A gente está no processo interno de franqueados, que eram os antigos parceiros de negócio. Acabou, agora são franquias. Então, a partir do fim de maio, agora é início de junho, a gente vai abrir a venda de franquias. Cristiano, qual vale o preço? Cara, a gente não tem o preço 100%, mas eu estou aí aproximadamente entre R$2.997 a R$3.497. Você vai pagar no Pix, no boleto, no cartão de crédito. A gente vai negociar. A gente aqui tem preço, prazo e paciência para vocês, né? Basta você escrever. Então, se quiser já começar com a marca de sucesso, que é com os TVs em nove anos de mercado, com vários franqueados, vários cases de sucesso, como você pode assistir vários vídeos aí, lives de nossos alunos ou dos nossos franqueados. Então, no Brasil, eu tenho dúvida que não tem nada nem parecido do que um projeto assim tão bem feito e dando tantos resultados. Então, vamos agora entrar no assunto aqui que você quer saber. Pessoal, aqui do meu lado tem duas TVs ligadas. Aqui está passando uma programação comercial e aqui, nessa outra, uma programação corporativa. Isso aqui é uma prefeitura. Quer saber mais? Assiste aí os outros vídeos anteriores a esse. Penúltimo vídeo. O antepenuto está falando sobre isso aqui. Como foi esse fechamento lá com a prefeitura da Paraíba? Como foi a conversa, a negociação? Eu estou lá. Em breve, tem um e-book, viu? Sobre TV na prefeitura. E aqui em cima, a gente está fazendo um teste. A gente fechou o principal restaurante aqui, na nossa cidade de Arco Verde. E eu estou fazendo um teste que a proprietária já liberou. A senhora está deixando. E qual foi a negociação com a proprietária que está pagando? Como é que é esse negócio? Você pergunta em breve. Vou estar fazendo um vídeo sobre isso. Se você paga, se você recebe, se é permuta, se é permuta parcial. Boa dúvida, né? Mas, cara, tudo tem dentro de treinamento especialista. Fica despreocupado. Quer saber mesmo? Quer entender? Quer implantar o projeto da tua cidade? Cara, eu digo a todo mundo. Treinamento. Certo? Então, voltando aqui para a geração. Cristiano, qual é a marca que você, Nico? Cara, eu abri aqui meu computador agora. Fazer uma pesquisa a nível mundial. As marcas de TVs que mais vendem. Certo? Porque, quando uma pessoa chega para mim, um aluno, ou até um cliente de TV corporativa que vai comprar o material todo novo, ele pergunta, Cristiano, qual a marca de TV que eu devo comprar? Qual é a melhor marca de TV? Pessoal, eu gosto de falar sobre vendas. A gente pegou aqui o site. Eu estou dentro aqui do site. Não vou falar do nome do site, porque eu não estou ganhando nada do site. Mas, eu vou falar aqui das três marcas, quatro marcas que mais se vendem no mundo. No mundo. Essas quatro, três eu conheço bastante uma que não se comercializa no Brasil, mas é muito boa. Que é a Xiaomi. Mas, vamos lá. Primeiro, no mundo, viu, Samsung, hoje está com 20% do mercado mundial. Excelente marca de televisão. Segundo, TCR, muitos aí nem conhecem. Ela nível Brasil, ainda é uma marca que eu acho que tem aí seus três, quatro anos de mercado, cinco. Isso eu creio. Mas, vamos lá. TCR, que é essa TV aqui, que já já vou falar com vocês aqui alguns benefícios. Essa marca aqui, pessoal, ela, ela, hoje é a segunda do mundo em vendas. Terceira aqui, está falando da LG. Que, particularmente, é uma marca que eu gosto muito. E a quarta aqui, falou de da Xiaomi. A Xiaomi, a Xiaomi, aqueles aparelhos que indicam. Eu falei em um vídeo sobre isso aí, os aparelhos de mídias. Porém, eu vou ficar com esses números aqui. E você, Cristiano, você também diga igual o site. Pessoal, não tem o que falar. E TV Samsung, eu tenho, por sinal, essa TV aqui de baixo, é a Samsung, certo? É TV TCL, eu uso muito. E LG, TV eu sou assim. LG, eu sou apaixonado. Quando eu trabalhava em loja de imóveis eletrodomésticos, eu vendi muitas LGs aqui para o mercado. Acho que foi a gente que começou na época. Isso, pessoal, com nostalgia, né? Isso aí, sei lá, seus 20 anos atrás. Vendi muitas LGs, né? O grupo Sino da Bahia foi que deu pontapé no Nordeste. Então, a marca é muito boa. Está bem comprada. Aí vem outras marcas aí que também tem a Filco, certo? Tem Philips. Vamos ficar nessas cinco aí. Ah, Cristiano, eu tenho outras marcas. Pessoal, eu gosto de dizer assim, não sei se é o certo falar. Às vezes, eu creio que é muito também questão de sorte. Primeiramente, qual é o objetivo? Você comprar uma TV de uma marca conhecida. Segundo, você comprar uma TV que tem uma assistência técnica na cidade. Porque se você comprar com garantia, você vai ter quem vai te dar o suporte. Terceiro, você comprar uma marca, independente de marca, eu vou ser muito sincero, é dessa que eu tenho no meu projeto particular, raramente em TV dá problemas. Dependente de marca. Acontece dar problema, acontece. Isso é normal. A gente dá uma imagem de televisão. Mas, independente de marcas, aí vai aquele fator que a gente conversa no outro, que é fator sorte. Eu tenho vários clientes usando TCL. Qual é a bondade da TCL? Como essa que você está achando aqui. Se você comprar uma TCL Android, Android, porque ela tem Android e tem Roku. A Android, ela não precisa de aparelho de mídia. Então, estou achando aqui um ano sem aparelho. Baixo lá o aplicativozinho. Eu fui, tem um vídeo aí, fui para Santa Cruz de Caparimbo, no Outlete Altas Hora do Ratinho lá. Tem 22 TVs da TCL, todas Android. Não precisa comprar nenhum aparelho. Já pensou em vestimento aí de aparelhos? Estão lá rodando, sem problema nenhum. Eu tenho outro cliente aqui na minha cidade que tem outro TV de 55 corporativas. 5 na academia, que em breve nós vamos lá visitar. E 3 aqui dentro de uma pontificadora. Total de 8, que é tudo dele. Estão rodando no listo sem problema. Já as TVs Android, procure só Android que rola o nosso sistema. Pronto, a Samsung não é Android. A LG não é Android. E eu também. Então, se você for comprar, já que você vai entrar no projeto de TV indoor, procure TVs que são Android. Você já tem um benefício de baixar o aplicativo sem precisar de aparelho de mídia. Certo? Sim, cara. Mas qual é o melhor mesmo? É ter o aparelho de mídia e a TV? Isso fica com a critéria de cada um. Se o cara quer comprar já tudo TV, Smart e Android, show de bola. Ah, vou comprar uma usada semi-nova. Não achei que esse é. Cara, compra a TV na hora. Comprou o aparelho de mídia. E por aí vai. Está certo, pessoal? Eu creio que hoje eu vou fazer um resumo sobre isso. Essa questão de TVs que indicamos não tem uma marca específica. Agora, cada gente seguindo o que está orientando aqui. Você ainda aí. De Samsung. TV de serve, Smart. Você já baixa o aplicativo. LG. Philips. Filmo. Acho que dentro dessas cinco aí, você está vendo que está bem comprado. Não que a YouTube preste, não. Não estou dizendo isso. Acho que está bem comprado. Mas, no fim, no fim, vai ser com sorte de comprar e não dar problema. Porque tem gente que compra TCE que dá problema. Tem gente que compra Samsung que dá problema. Pode acontecer. Mas, a chance de dar menos problema, acho que é bem maior. Nessa marca que eu indiquei para vocês. Beleza, pessoal. Então, Deus abençoe. Um abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.